Chegando aqui em Cajueirinho, ao lado tem o aeroporto de Jericoacoara Olha só, dois postos para quem não tinha nenhum, agora tem dois Restaurantes, posadas É aqui, um povoadozinho, pode passar direto, vai complicado o caminhão Cajueirinho, a quadra foi reformada aí O povoado aqui, que pertence a cruz Pajueirinho, interior aqui da Marlene O povoado aqui, que pertence a cruz O povoado aqui da Marlene